É o Brian iniciando mais um vídeo aqui no canal galera Daytona 675 vs Hornet 600 E aí mano, quem vai levar ele vai engarupado junto com a namorada dele Partiu? Então vamos embora Até o Seasa lá, saindo ali Aí a gente termina É agora hein galera Tem quem vai levar a carenada vs Naked, mano O Hornetão não vai deixar de desligar Fácil! Vamos lá! Tem que tentar ir na turma, mano! Me pôr do outro dia! Vamos lá! 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 Vamos lá!